E eu quero iluminando bem porque sabe comer né. Olha o buracão aqui, seu no óleo. Caraca essa caverna é gigante. Bora aranha, chega junto. Tenta a sorte aí. Oba slime, o problema é que ele se transforma em muitos né. Essas pequenininhas não fazem nada não. Eles no máximo te empurram. E é bom que você pega slime ball né. Olha, precisar, precisar não, mas é bom. Eu quero é brincar de tiro ao alvo com eles. Toma, o primeiro já foi. Segundo. Terceiro. Quem é? Vagabundo. Pronto. Ih rapaz, você chegou a foi muito perto hein. Eu quero pegar o creeper lá. É, aranha serve também. Creeper também ó. Matei todo mundo e quase. Adivinha quem faltou? Quero nem saber. Eita ferro, sai, 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 sai. Eita. Pois eu também tenho ó. É, eu sei que tem outro ali, eu vi. Eu não, não vou pegar ele não. Olha, altos aqui. Olha. Muito creeper né. Caraca, já estou de nível 90 já. É graças a essa galerinha aí. Carlin, pô, eu vou pegar tudo, não quero nem saber não. Opa, eu vi um se mexendo ali hein. Ah, o cara com a capa de chuva. É de cota de malha né, que chama. Eu chamo de capa de chuva. É porque parece uma capa de chuva mesmo. Ih caramba. Filho da mãe, de onde é que você veio? Eles estão vindo lá de cima. Tá ficando perigoso o negócio aqui. Pode descer galera, tá seguro. Desce aí que tá safe. Tem até slime. Só que eu não tô vendo é... Mina abandonada. Não, pra cá é perigo. Pra cá não tem nada. Beleza, pelo menos tem água né. Tem lava, mas tem água também. Eu nem sei pra onde é que eu tô indo. Tô me embrenhando na selva de pedra aqui. Lugares mais baixos. É bom porque às vezes tem diamante. Aqui não tem nada. Só o vagabundo aqui, querendo tirar uma onda. Aqui eu vou botar isso aqui, dizendo que eu já vim pra cá. E aqui eu posso subir. Bem que eles podiam contar pra mim onde é que tá a caverna abandonada. Essa formação aqui tem cara de que tem caverna por perto. Caverna abandonada. Não tem. Aqui foi só pra enganar a trouxa. Vamos voltar. Aqui eu vou marcar. Pra dizer que eu já vim pra cá, não preciso mais voltar. É ruim que eu vou subir na lava. Eu não. Ganho nada com isso. Vamos lá. Só explorando. É se eu achar uma mina abandonada, valeu a pena, né? Deixa eu ver. Opa, tem... Eu sei. É diamante. Não, não. É diamante sim, ó. No finalzinho aqui. É ouvir o barulho. Mas eles devem estar em outro lugar. Beleza. Vamos voltar. Vou colocar uma pedra ali pra dizer que aqui eu já vim. É, já. Eu posso desperdiçar. Não tem problema não. Tem bastante. Aqui eu posso dar a volta, né? Olha. Sem querer. Vamos lá que tem coisa pra cá. É, mas não vou pegar não. Cavar pra cima. Muito arriscado. Aqui acabou. Era arriscado na vinda. Mas talvez na volta dê pra fazer. É com picareta com fortuna. O negócio fica bom, hein? Ah, tem coisa até aqui pra cima. Ah, tá. O negócio lá de baixo de onde eu vim. Com cuidado aqui. Pra não cair na lava, né? Ninguém quer que isso aconteça. Eu posso até subir. Mas eu não tô muito afim de ir pra lá, não. Aqui é estranho. Porque quando você tá andando. Parece que tem outras pessoas andando aqui também. É por causa do barulho, né? Não, vamos voltar. Vou pelo caminho que eu vim. Que fica mais safe. Só colocar um degrauzinho aqui já tá de boa. Será que eu vou pra aquele lado lá onde eu me dei mal? Ó, por aqui eu já fui. É, eles ficam vindo o tempo todo. Viu, nem adianta tá de capacete. Morre do mesmo jeito. Slime ball que eu esqueci de pegar. Morreu antes de explodir. Pode até fazer faísca, mas vai morrer antes. É umas cavernas mal feitas, né? Acabou. Agora eu vou pra aquela parte lá em cima. Deixa eu ver como é que tá. A armadura tá 100%. Vou comer uma cenoura aqui. Isso aqui faz parte do projeto pra nerfar a parte de baixo dos pillagers. Ali, ali, ali dos meus amigos. Fica parado, gente. Como é que eu vou acertar? Pior que tem um creeper vivo ainda ali. Eu não sei onde é que ele foi. Eu sei que ele existe e tá por aqui. Olha ele ali. Explodiu mesmo assim. Não respeitou a minha pancada. Ele só faz o que eles querem, né? Beleza, peguei. Tem mais. É, mano. Não tô atrás de minério, não. Tava atrás de mina abandonada. Não parece ser o caso aqui. É, mas eu vi também uma... Aqui você tem que ficar iluminando o tempo todo. Em tudo quanto é lugar. Vem mob. É porque tá escuro, né? Não nerfei praticamente nada disso aqui. Olha o zumbi júnior. Zumbi júnior é o mais rápido que tem. Dos zumbis, né? Olha, diamante. Bora. Vocês vão caindo. Claro que eu vou pegar. Você achou mesmo que eu ia deixar? Ué, é só quebrar, né? Ih, caramba. Filho da mãe, velho. Nem a vida, nem nada. Deixa eu iluminar pra cá. Aí eu subo e vou iluminando. Cada andar que eu subir, eu dou uma iluminada. Porque senão... Eu nem lembro de onde é que eu vim. Olha o tanto de creeper. Morreu um. É só que tem um esqueleto lá. Olha o tanto de creeper. Pronto. Com certeza tem mais. Eu quero iluminar pra não espalhar mais nenhum, né? É mais ou menos, né? Não tá 100% nerfado não, mas... A gente vai tentando. Ah, não. Chega de cobre. Não quero mais pegar cobre não. Já peguei pra caramba. Isso, amigo. Vambora. Se divide aí. Oxi. Que viagem é essa? Tome. Eu quero bola de slime. Slime ball. Isso aqui vai se dividir. É barulho de latinha, né? Estranho. Mais? Cadê? Eu ouvi, sim, mas não vi de onde veio. Será que tem uma... Ah, tem uma saída por ali. Eu posso ir voando. Eu não sei se vai dar bom. Só vou saber se eu tentar. Bom, pelo menos eu tô muito mais alto do que eu tava antes. É em outra caverna. Aí, ó. Nerfar a jato. É, mas não tem saída pra cima ali. Chegar ali, eu vou por cima. Vou pelo canto. Aproveitar, né? Já tô aqui, não tô fazendo nada. Pegar um carvãozinho. Já já eu saio dessas cavernas aqui, porque eu tenho que começar a nerfar. Ah, é verdade, né? O que que vai pro lixo? Isso aqui. Não vou desperdiçar carvão nem a pau. Vocês viram o tanto que eu tô usando na construção da Catedral de Notre Dame? É porque o carvão lá, ele faz parte do piso, né? É, eu vou quebrando e iluminando, né? Eu tenho que chegar ali do outro lado. Essa pedra aqui... Ela normalmente costuma aparecer junto com lava. Ah, ou água, né? É, tem uma saída por ali pela água, né? Não, mas ali não tem saída. Eu vou aproveitar e vou pegar esses ferros aqui. Não seja por isso. É só jogar algo inútil fora. E a gente tem espaço pra pegar mais. Eu sei, tem uns ali embaixo. Eu quero ver... Olha, tem mais ali. É, mas não tem mais nada. Ih, caramba! Eu tô me afundando mais nisso aqui. Não, eu tenho que ir pra cima. Esquece esse negócio de ir pra baixo. Eu tenho que ir do outro lado. Vamos lá, é só cavando. Pra sair daqui, tem que cavar. Eu acho que eu vou acabar indo pela água mesmo, hein? É, mas não vou deixar de iluminar. Olha lá, tem saída, sim. Ah, esse negócio ele puxa pra baixo. Tem que ficar longe dele. É porque é gelo, né? É, é só que eu vou acabar indo pela água mesmo. Weis Feat nay um conteúdo. É, é para que eu falo. E é só que eu falo. É, eu Sir hacer um problema. É, eu sei que running. É. Eu não sei. O que é isso aí, é meu preté, é o inimigo. É, eu sei. É, eu sei que o tempo Hendak você tem aqui. Éba, olha...